Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós temos já um vídeo aqui sobre os Trolls, as origens características, os tipos de Trolls. Temos dois vídeos já sobre as origens dos Orcs. E esse vídeo aqui está imperdível, porque nós vamos falar agora sobre as origens dos Elfos. No Silmarillion é um relato muito curto, aquele que foi colocado no livro. E hoje aqui nós vamos expandir nossos conhecimentos, vamos unir aquilo que está escrito no Silmarillion com o que está no volume 11 da série The History of Middle-earth, que é The War of the Jules. Só lembrando que quem ainda não viu os vídeos sobre os Trolls e os Orcs, os links para esses vídeos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Além daquele relato que está no Silmarillion, que nós vamos já ler, existe uma lenda que Tolkien escreveu, que na verdade seria um conto de fadas élfico, que faz parte da tradição dos Elfos. Tanto dos Elfos de Aman, das Terras Imortais, quanto dos Sindar, que são os Elfos Cinzentos, aqueles Elfos nativos da Terra-média. O nome da lenda se chama Kuivienyarda, que significa a lenda do despertar dos Quendi. E o que seria Quendi? Quendi é o nome que os próprios Elfos deram a si mesmos. Quendi quer dizer aquele que fala, porque até então eles não conheciam nenhum outro ser vivo que falasse, que proferisse palavras. Agora, já contextualizando a questão do despertar dos Elfos para a situação em que se encontrava a Terra-média, já era o tempo das árvores, as árvores de Valinor, Laurelin e Teopério, aquelas árvores que estavam sempre brilhando em Valinor, nas Terras Imortais de Aman. Só que aconteceu o seguinte, enquanto elas brilhavam nas Terras Imortais, no Oeste, já no Leste, na Terra-média, não havia luz, estava aquela completa escuridão. E já prevendo a chegada dos primogênitos de Ilúvatar, que seriam os Elfos, os Valas se ligaram que eles tinham que conceder alguma proteção para os Elfos, alguma luz. Então, veio a Valier de nome Varda, que pegou alguns pingos de Teopério e jogou aos céus, praticando toda aquela magia que só ela seria capaz de produzir, e produziu novas e mais brilhantes estrelas nos céus. Não é à toa que quando os Elfos despertaram, a primeira coisa que eles viram foram as estrelas, e assim eles ficavam maravilhados. Vamos relembrar então o que fala o Silmarillion sobre o Despertar dos Elfos. Diz-se que, no momento em que Varda encerrou seus trabalhos, e eles foram demorados, quando Menel Makar foi subindo pelo céu, e a chama azul de Helo incintilou nas névoas acima dos limites do mundo, nessa hora os Filhos da Terra despertaram, os primogênitos de Ilúvatar. Perto da lagoa de Cuivienen, a Água do Despertar, iluminados pelas estrelas, eles acordaram do sono de Ilúvatar. E enquanto permaneciam ainda em silêncio junto a Cuivienen, seus olhos contemplaram antes de mais nada as estrelas dos céus. Por isso, eles sempre amaram o brilho das estrelas e reverenciam Varda e Alentari mais do que qualquer outro Vala. Nas transformações do mundo, as formas das terras e dos mares foram destruídas e refeitas. Rios não mantiveram seus cursos, e montanhas não permaneceram firmemente enraizadas. E não há como retornar a Cuivienen. Diz-se, porém, entre os Elfos que essa lagoa ficava a grande distância a leste da Terra-média e ao norte, e que era uma baía do mar interior de Helcar. E esse mar estava onde anteriormente haviam estado os sopés da montanha de Ilúvatar, antes que Mélcora derrubasse. Muita água fluía para ali das regiões montanhosas a leste. E o primeiro som ouvido pelos Elfos foi o de água corrente, e o de água caindo na pedra. Muito tempo viveram eles em seu primeiro lar junto à água, à luz das estrelas, e caminhavam pela Terra-maravilhados. E começaram a criar a fala e a dar nomes a todas as coisas que percebiam. A si mesmos chamaram Quendi, querendo dizer aqueles que falam com vozes, pois até então não haviam conhecido nenhum outro ser vivo que falasse ou cantasse." Como a gente pode observar, esse despertar dos Elfos está realmente muito reduzido no Silmarillion. Então, vamos recorrer ao Cuivienyarna, que é o que eu falei antes, que é a lenda do despertar dos Elfos, que é aquela lenda élfica que faz parte das tradições dos Elfos da Terra-média e dos Elfos de Aman, sobre o que teria acontecido logo após o despertar dos Elfos. O que a lenda começa falando é o seguinte, que os corpos dos Elfos foram feitos da carne de Arda. E os Quendi dormiam no seio da Terra, embaixo do verde gramado. Ou seja, seus corpos foram preparados embaixo da Terra até a sua maturidade. Ou seja, os Elfos não nasceram bebês, esses primeiros Elfos. Eles já nasceram maduros, ou seja, em corpos de adultos. Mas os primeiros Elfos, também chamados de não-nascidos ou nascidos de Eru, não despertaram ao mesmo tempo. Embora Eru tivesse determinado que cada Elfo homem despertasse ao lado de uma Elfa mulher, três deles despertaram antes de todos os demais. Foram os três primeiros Elfos a despertarem. Esses três primeiros Elfos que acordaram antes de todos eram três homens. Porque os Elfos-Homens são mais fortes e fisicamente mais hábitos e aventureiros, em lugares estranhos. Eles são conhecidos como os Pais dos Elfos e são chamados de Imi, Tata e Enel. A partir desses nomes é que vieram os numerais 1, 2 e 3. Imi, Tata e Enel. Como eu falei, esses três Elfos nasceram antes de todos os outros, inclusive de suas respectivas esposas. E a primeira coisa que eles viram foram as estrelas do céu. E depois das estrelas, eles perceberam suas esposas deitadas no chão e se maravilharam. E daí veio um grande e acelerado desejo em falar, em expressar essa beleza que eles estavam vendo. Devido a essa impaciência, eles acabaram acordando suas esposas. Elas despertaram e, ao invés de verem primeiro as estrelas, elas viram seus maridos. Então, disse que seus maridos foram seus primeiros amores. E, logo depois desse amor e admiração, veio o amor por Arda. Esses três casais, então, viveram juntos por muito tempo, ali nas margens do Lago Cuiviene. Imi, desposado, com Imiñe. Tata, Tate, e Enel, com Enelie. E eles caminharam juntos, até que um certo dia eles deixaram aquele gramado verde e chegaram a um outro gramado ainda maior. E lá eles encontraram mais seis casais de Cuiviene. E as estrelas já estavam brilhando no crepúsculo e os elfos-homens, naquele momento, estavam despertando. Foi então que Imi declarou ser o mais velho e disse ter o direito da escolha. E ele disse, eu escolho estes doze para serem meus companheiros. E assim os elfos-homens acordaram suas esposas. E ali eles viveram juntos, inventaram novas palavras, caminharam e foram para um vale próximo, um vale mais amplo e mais profundo, onde estavam dormindo mais nove casais de Cuiviene. Sendo que novamente os elfos-homens, naquele momento, estavam acordando. Foi então que Tata, que era o segundo, reclamou o seu direito de escolha e disse, eu escolho estes dezoito para serem meus companheiros. Então, novamente, os elfos-homens acordaram suas companheiras, eles moraram, falaram juntos, viveram ali. Então, os trinta e seis caminharam para o exterior juntos e chegaram a um bosque de bétulas por um rio. E lá eles encontraram mais doze casais de Cuiviene. E os elfos-homens estavam de pé da mesma forma e olhavam para as estrelas através dos ramos de bétulas. Então, agora foi a vez de Enel reclamar o seu direito de escolha e disse, eu escolho estes vinte e quatro para serem meus companheiros. Novamente, os elfos-homens acordaram suas esposas e passaram-se muitos dias ali com aqueles sessenta elfos que moraram à margem do rio. Logo, eles começaram, então, a criar versos e canções para a música da água que eles ouviam. Por fim, mais uma vez, eles partiram juntos e Imin percebeu que a cada nova leva de Cuiviene que eles encontravam, ele estava ficando com menos. E ele pensou, eu tenho apenas doze companheiros, embora eu seja o mais velho, farei uma nova escolha. E aí, pouco tempo depois, eles chegaram num bosque de abertos na encosta de uma colina. E lá encontraram mais dezoito casais de Cuiviene. E todos eles ainda estavam dormindo. Era noite e cheio de nuvens nos céus. Mas antes do amanhecer veio um vento forte e instigou os elfos-homens a acordarem. Eles despertaram e ficaram impressionados com as estrelas. Porque o vento levou as nuvens e todo aquele céu ficou amplamente iluminado pelas luzes das estrelas. Por muito tempo, esses elfos permaneceram olhando as estrelas e contemplando Menel, que significa firmamento. Até que, por fim, eles voltaram o seu olhar para a Terra e contemplaram as suas esposas. E as acordaram indicando para que elas olhassem as estrelas. E eles falavam, Elen, Elen. E assim surgiu o nome élfico para estrelas. Se vocês recordarem daquela saudação élfica, Elen Silalúmen Nomethielvo foi aí a origem do nome, Elen Estrela. Embora Elen tenha percebido que ele estava com menos Quent, companheiros seus, ele disse, Ainda não vou fazer minha escolha. Foi então que Tata escolheu esses 36 para serem seus companheiros. E esses eram altos, de cabelos negros e fortes como abetos. E deles a maioria dos Noldor posteriormente originou-se. Assim, os 96 Quent conversavam entre si e os recém-despertos inventaram novas palavras, belas e muitos artifícios de linguagem. E eles riam, cantavam, dançavam, tudo sobre a encosta da colina. Até que finalmente eles desejaram encontrar novos companheiros. Então, todos aqueles Quent partiram novamente e chegaram no lago escuro, no Crepúsculo. E havia um grande penhasco próximo a ele, no lado leste. E uma cachoeira descia do alto, e as estrelas reluziam na espuma. Mas os elfos homens já estavam acordados e estavam se banhando numa cachoeira. E eles haviam despertado suas esposas. Havia ao todo 24 casais, mas eles ainda não possuíam nenhuma língua. Eles não sabiam falar ainda, mas já cantarolavam algumas canções. Suas vozes ecoando nas pedras, misturando-se, como Tolkien fala, com o ímpeto das quedas d'água. Porém, Imen ainda se conteve e decidiu não escolher esses novos companheiros, pensando o seguinte, que da próxima vez será uma companhia ainda maior. Porém, Enel disse, a escolha está comigo. Eu escolho então esses 48 para serem meus companheiros. E assim, os 144 Quent ao todo, por muito tempo moraram próximo ao lago, até que todos adquiriram as mesmas vontades e a mesma linguagem. E todos estavam alegres. Assim, chegou o tempo em que Imen falou, agora é a hora na qual devemos prosseguir e procurar mais companheiros. No entanto, a maior parte daqueles Quent já estavam satisfeitos. Então, somente Imen e Emíne, junto com seus doze companheiros, partiram. E eles vagaram durante o dia e todo o crepúsculo na região ao redor do lago em busca de novos companheiros. No entanto, eles não encontraram mais ninguém, porque, como a lenda fala, o conto dos primeiros elfos estava completo. E por isso, os Quent sempre contavam as dúzias. E 144 foi por muito tempo, ainda em línguas posteriores, o maior número que eles tinham. Os companheiros de Imen, ou a companhia mais velha, da qual vieram os Vanyar, eram, apesar de tudo, apesar de serem os mais velhos, eram 14 ao todo apenas. Os companheiros de Tata, dos quais vieram os Doldor, eles eram 56 ao todo. Por fim, os companheiros de Enel, embora fossem a companhia mais jovem, era a maior. E deles vieram os Teleri. E no início eles eram 74 ao todo. O finalzinho da lenda fala do amor dos elfos pelas estrelas. Os Quent amavam toda a hada que eles já haviam visto, e coisas verdes que brotavam, e o sol de verão era o seu deleite. Mas, apesar de tudo, eles sempre foram mais tocados no coração pelas estrelas, e as horas de crepúsculo em tempo bom, ao amanhecer e ao anoitecer, eram as horas de seu maior prazer. Pois nestas horas, na primavera do ano, eles despertaram pela primeira vez para a vida em Arda. Mas os Lindar, acima de todos os outros Quent, desde seu princípio eram mais apaixonados pela água. Os Lindar, no caso aqui, são os Teleri, já que como nós vimos, eles eram aquele grupo que quando foram encontrados estavam todos se banhando na cachoeira. Como nós já tínhamos visto nos vídeos sobre as origens dos orques, o primeiro Vala que tomou conhecimento do despertar dos elfos foi, na verdade, Melkor, o Senhor do Escuro. E era frequente que quando alguns grupos de elfos estavam passeando sozinhos, pequenos grupos, alguns deles eram assombrados por algumas criaturas sinistras. E falava-se, inclusive, de um cavaleiro negro que passava e arrebatava alguns elfos. E esses elfos que eram levados nunca mais eram vistos. E eu recomendo, então, que vocês que ainda não viram o vídeo sobre os orques, assistam, porque o que acontecia com esses elfos que desapareciam era que muitos deles eram prisioneiros e eram corrompidos por Melkor de forma a formar uma estipe dos orques. Não é à toa que quando Vala Oromei, montado em seu cavalo Nahar, foi para a Terra-média para encontrar os elfos, quando os elfos ouviram o barulho de Nahar, eles se assustaram e fugiram e se esconderam, porque eles pensavam que era esse cavaleiro negro que costumava sequestrá-los e levá-los embora. Vocês podem saber mais sobre essa questão de Oromei Nahar no vídeo que o César gravou aqui no Tolkien Talk sobre Skadufax e os Mearas, a raça nobre dos cavalos da Terra-média. E o link desse vídeo também está aqui embaixo. Então, por fim, quando Oromei encontrou os elfos, ele muito se admirou da beleza daqueles seres. E, em sua própria língua, ele os denominou de Eldar, que significa o povo das estrelas. Embora depois esse nome passou a ser utilizado apenas para aqueles Quendi que decidiram fazer a viagem para o Oeste, para Aman. Podemos dizer então que aqui acaba a história do Despertar dos Elfos. Fizemos um relato aqui mais ou menos completo do que aconteceu desde o seu despertar, debaixo da Terra, até o seu encontro com o Vala Oromei. Como vocês podem ver, o relato do Silmarino está bem simples, bem curto, porque foi uma das escolhas de Christopher Tolkien quando ele teve que compilar tanta coisa para caber num livro só. Mas, aqui no Tolkien Talk nós queremos criar esse padrão de sempre estar buscando The History of Middle-earth, porque é uma obra que complementa as demais obras que foram publicadas por Tolkien. Como todos já devem saber, é uma série fantástica de 12 livros, contendo quase a totalidade dos escritos de Tolkien sobre a Terra-média, e é a obra mais almejada pelos entusiastas de Tolkien aqui no Brasil, porque até agora nós só temos acesso aos livros em inglês, e no máximo a tradução em espanhol ou italiano, mas não temos ainda a versão em português. E uma notícia boa é que a editora WMF Martins Fontes já convidou o Tolkienista brasileiro Ronald Kims, e atual tradutor das obras de Tolkien, para iniciar os trabalhos de tradução desses 12 volumes. No entanto, ainda não temos uma data para isso, já que Ronald Kims ainda não tem tempo para se dedicar inteiramente a esse projeto. Mas o lado bom é que já foi aceito, e quem sabe nos próximos anos nós já não vamos poder ler o primeiro volume, The Book of Lost Tales, da série The History of Middle-earth. Mas, enquanto esses livros não saem aqui no Brasil, dependendo dos assuntos que a gente for tratar aqui no Tolkien Talk, nós, sempre que pudermos, vamos jogar muito material desse The History of Middle-earth para vocês aí que nos acompanham, que gostam dos nossos vídeos e estão sempre aqui valorizando o nosso trabalho. Esse vídeo então fica por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Lógico, não deixem de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e um abraço!